Bom dia, meninas! Aproveitando hoje para fazer essa aulinha aqui, eu gosto de fazer faixas turbantes, porque eu acho que vende bastante. Quem gosta de fazer para vender, uma oportunidade é ganhar um dinheirinho extra. Ontem eu fui na loja aqui em Portugal, também chegou essa moda das tiaras com faixas turbantes. Uma aula aí super fácil, 10 minutinhos, você consegue fazer uma. Eu usei tricoline, você pode usar popeline ou um tecido de algodão, pode usar uma seda também. Cuidado com tecidos que amassem muito, não dá certo. E não se esqueça de se inscrever. Essa tiara, você vai precisar de um pedaço de tecido. Eu estou fazendo de tricoline, faça de tecido de algodão, ou uma seda também. Tecidos que não amassem muito, né? Cortei 55 por 16, 16, 55. Está desse jeito. Agora vou dobrar, certo? Dobei. Vou dobrar aqui novamente. Gente, vou desenhar para você ver. Depois de 13 centímetros, aqui marquei, você vai descer, ó. Aqui tem 3 centímetros e meio, 3 centímetros e meio marca. Aí você vai descer assim. Vou cortar. Já está. Vai ficar desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse cantinho. Vou fechar tudo aqui. E viro. Arremata o final. Agora vai virar. E virar. Eu já fui no ferro. Passei desse jeito. Olha, a costura está aqui. Você vai medir o meio. E é nesse meio que você vai fazer o nó. Faz o nó bem fofinho aí. Você tem que acertar o jeitinho de deixar o nó. Com calma. Você faz um, depois vai fazendo o outro. Olha, a costura tem que estar para baixo. Para colocar, olha aqui o arco, olha. Essa é a tiara que eu tenho. Você tem uma costura que vai passar aqui. Que eu vou abrir um pedacinho, certo? Bem debaixo do nó, você vai abrir um pedacinho dela. Então, você fez esse buraquinho. Vai fazer o outro, porque ele entra e ele sai. Está aqui. Depois você vai com a agulha. Vai dar uns pontinhos. Pronto. Então, com calma. A primeira é um pouquinho mais difícil. Depois é mais rápido. Olha. Aqui está. Você vai passar debaixo do nó. Tem que ver se não está muito apertado o nó. E vai entrar pelo outro buraquinho. Olha. Já está. Olha que fofo. Essa patinha. Você vai prender. Assim. E vai costurar. Viro. E passo uma costurinha. Pode ser a mão, tá, gente? Olha aqui. Olha esse lado também. Você vira um pouquinho. E coze. Não esquece que a costura é sempre no meio. Já está. Quem não tem máquina, faz na mão, então. O pontinho. Aqui já está. Desse jeito. Só você arrumar direitinho. Tira as linhas. Arruma o nó. Aqui que está. O segredo. De ficar bem bonitinho. Você ajeitar esse nozinho. Olha que fofo que está. Lindo, né? Agora, esse cantinho aqui. Você põe no meio. O arco que está lá dentro. Ou você faz com a própria... Na mão mesmo. Com a agulha, certo? Esse acabamento. Ou você faz com cola quente. Deixa eu mostrar. Deixei no meio. Coloco uma colinha. Ó. E faço isso. Cuidado que a cola, ela suja. Pra não fazer nada. Ó. Já está. Desse jeito. Agora, novamente ali. Tem que ser uma... Se você faz pra vender, tem que estar bem certinho, ó. Está no meio. Coloco bem aqui, ó. Um pouco de cola. E dobro. Aqui também. Cuidado pra não se queimar. Eu já estou acostumada a usar isso, gente. Então, quem não está acostumado, isso aqui queima. Tira a linha. Aperta aí, ó. Com a ponta da tesoura, pra você não queimar. Seus dedos. E olha, o acabamento é esse. E já está pronto. Eu vou fazer só... Olha o buraquinho. Está lá dentro, ó. E com isso, com a agulhinha, eu fecho. Finalizando. Aqui está. Ficou desse jeito. Tenha a paciência de fazer os acabamentos. Faça uma. Às vezes, a primeira não fica tão perfeita. Mas, na segunda ou na terceira, nas próximas, vai ficar muito bom. Então, aqui está o resultado. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esqueça de compartilhar o vídeo pra gente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.